E aí galera calvinistas, estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje só finalmente aqui eu vou continuar com a minha série aqui de mobs gigantes E dessa vez o que eu quero trazer pra vocês aqui é esse guest aqui gigante que é muito legal galera Só que antes disso eu queria mostrar pra vocês um convidado surpresa aqui que é difícil aparecer no canal Mas quando aparece faz muita alegria, o mano Davi Gamer Oi, tudo bem cara? Que que você tá caçando aqui, Gamer? Que que você veio visitar aqui meu altar, cara? Olha o altar dele galera, ele falou assim, cara eu sou tão importante que eu tenho que fazer um altar bem bacana aqui Pra poder me receber, ó O cara tá se achando galera, que que vocês acham? Ó, o cara mais se acham, tá ligado? Ô Davi, que homenagem, que homenagem Que prazer ter você aqui cara, eu tô lisonjeado de ter sua presença aqui em um vídeo que não seja da casa automática Que é muito raro né? Exato E galera, esse guest aqui não foi ideia minha Esse aqui, não sei se eu vou deixar no título alguma coisa do tipo Mas foi a ideia de um inscrito meu, o GotusBR Ele me mandou um mapa com um guest desse estilo né? Eu modifiquei ele completamente Mas a ideia de fazer um guest gigante foi dele Ele não tá podendo, ele não pode participar aqui Eu não sei porquê, ele tava aqui com a gente no cérebro, mas caiu né Davi? Eu não sei porquê cara, eu já tava esperando ele aqui já tem uns 20 minutos e ele não voltou Mas tá aí o GotusBR, ele, se caso ele voltar eu coloco ele aqui no meio do vídeo É o seguinte galera, ó o Davi já colocou até o nomezinho dele aí Davi é muito prestativo cara, muito prestativo mesmo E é o seguinte galera, ele não tá nos atacando aqui Não é só pixel art, não se preocupem Ele não tá nos atacando aqui porque a gente tá no modo criativo Eu vou colocar aqui no modo survival Game mod 0 E aí ele vai começar a atacar a gente, ó Funciona muito bem galera Ó e tem dois ali Davi, o irmão filho dele também tá com raiva da gente Sai pra lá Vai morrer Não, não, sai pra lá E tem como matar isso aqui galera, deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Encostar pra cá Opa Se a gente afastar muito dele galera Tem um buraco na cara dele ali Davi, eu consegui acertar uma porrada nele Galera é o seguinte, quando a gente encosta nele ele fica com raiva da gente né E fica tentando atacar Ó vai destruir ele todo E se a gente afastar aqui, aí ele para de atacar a gente Ô Davi, não encosta não cara Vem pra cá, pra trás, só pra mostrar pro pessoal Aí Beleza galera Quando a gente tá aqui, ele fica Que isso cara Ele tá muito bravo, encosta mais pra trás aí É que o Davi tá encostando lá galera Aí eu consegui matar ele ó Agora nós conseguimos matar ele Galera, como vocês podem ver, ele funciona muito bem Se a gente encostar aqui de novo, ele volta ativa, fica bravo de novo Ó lá Ó que quebrei agora Davi, o nariz dele E é o seguinte galera Eu vou mudar de mundo aqui que eu quero mostrar pra vocês a ideia que o Gotus teve A inicial E aí eu vou mostrar pra explicar um pouquinho pra vocês sobre os circuitos desse mob aqui Vamos lá Beleza galera, já estamos no mapa aqui E olha quem eu encontrei Eu encontrei o Gotus Finalmente a internet dele voltou Só que ele não vai falar galera Por quê? Porque ele tá com vergonha E lá na casa dele também tá mó barulho lá no quarto dele E aqui com o Davi aqui também Só que que estranho o Davi, nossos braços tão verdes cara Que loucura né Coisa mais estranha Não é não Davi? Cara eu não tô entendendo nada O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui cara? Calma aí Eu sou uma vaca? Quer dizer que eu sou... Que loucura isso aqui galera Na moral Mó loucura Vou matar tudo Matar tudo Matar o Gotus também Calma aí Esse aqui não Esse aqui não pode matar não E galera Finalmente estamos aqui no mapa Que eu falei pra vocês né Que foi o mapa que o Gotus me mandou Quando ele me mandou esse mapa aqui galera O Gotus vem cá Cadê você? Coloca sua skin normal aí Sua cabeça normal aí Que é pro pessoal te conhecer Quando você entrar no service Tá aí galera Quando você conhecer É... Ver esse cara num serve aí Pode bater nele Fala que foi eu que mandei Dá Mete a espada E é o seguinte galera Quando ele me mandou esse mapa Ó Faz isso não Quando ele me mandou esse mapa Só tinha esse Bicho aqui né Esse e aquele esqueleto Lá do fundo Que vocês estão vendo também Porém Esse esqueleto aqui É o único que funciona O esqueleto ali Esse guest aqui É o único que funciona O esqueleto ali Ele só É pixel art mesmo Que ficou muito legal também Já já eu mostro pra vocês E esse guest aqui galera Ele ficou bem legal É... Porém eu fiz várias alterações nele né Deixa eu ligar ele aqui primeiro Esse aqui vem desligado O que acontece com esse guest aqui galera Ele não é igual aquele Que eu mostrei pra vocês no início né Ele só Quando a gente Aproxima dele aqui Ele abre a boca E começa A soltar fogo né Como vocês podem ver Porém ele não solta Na direção que a gente tá Ele solta pra frente Porém Com essa ideia Eu tive outras ideias né Tá aqui o circuito Que ele fez Ele... Ele entende de redstone também Ó pra ver Ficou... Ficou um circuito assim Mais ou menos né Aí eu falei Ô Gotts Ele falou assim Ô Vinicius Fala o seguinte cara É... Dá uma compactada lá no circuito E é o seguinte Antes de eu mostrar o outro circuito Que eu fiz aqui Eu queria que se você tiver Mapas aí Igual o Gotts Manda no meu e-mail Que tá na descrição aí galera Que é o Vinicius13 Por extenso Arroba gmail.com Me mande mapas aí também Quem quiser aparecer aqui no canal né Aí você pode mandar seu mapa aí Que eu vou analisar E eu posso fazer alguma alteração Igual eu fiz a alteração no dele Que mudou né Aí eu fiz uma versão mais compacta Da dele aqui galera Que é mais fácil pra vocês entenderem É mais ou menos o seguinte Aqui tem um test for com... Testando aqui Com 30... Um raio de 30 né 30 blocos de distância Depois disso ele vai Fazer um somzinho do... Do... Do guest aqui Barulhando E depois disso O que vai acontecer? Ele vai fazer com que Esses bolas de fogo Elas ficam atirando E... A porta ela abre né É bem simples isso A porta é a boca dele É mais ou menos isso Porém galera Eu falei... Ô... Ô Gotts Eu vou fazer o seguinte cara Eu vou alterar E vou fazer uma versão Que a bola persegue a gente E aí eu criei Essa última versão aqui Que por incrível que pareça É a mais simples de todas galera É a mais fácil de fazer Ó por exemplo A gente tem que tá no modo Survival né Pra que a gente consiga Ver ele funcionar Porque... O bom desse aqui Que não quebra Que eu desabilitei a opção De mob Mob grief né Os mobs eles não quebram Então é mais ou menos o seguinte É... Vocês não estão vendo Mas aqui Daqui você pode ver Que a bola não sai exatamente De dentro da boca do guest né Ela sai de um guest Que tem aqui Que é um guest invisível Vou até matar ele aqui Eu matei ele E aqui embaixo galera Tem um porquinho também E aqui tem um bloco É mais ou menos isso Quando você aproxima dele Vem aqui... Vem pra cá Davi O Davi só falou um rum É... Ou eu não deixei ele falar O Davi... É que o Davi agora é um village galera Ele só vai falar um rum Se bem que você já é village faz tempo Davi Desde a casa... Em busca da casa automática Você sempre falou só um rum Eu considero você um village E é o seguinte galera Quando a gente aproxima aqui O que você tá falando aí cara Você deve ter visto Você deve ter visto Se spawnou um guest aqui E ele fica montado em cima De um porquinho Pra não voar galera Aí tem um bloco embaixo Que é pra eles poderem Ficarem em cima né Tá aqui o bloco Eles tão aqui em cima Tem matéria aqui de novo E tá o bloco aqui Que é um bloco... Um bloco transparente Vou mostrar aqui dentro pra vocês Como é o circuito Que é bem simples mesmo Olha É muita pouca coisa aqui galera É a mesma coisa que eu falei pra vocês Tem um teste foco aqui com um raio Mesma coisa do primeiro lá Depois ele vai setar um bloco lá Que é aquele bloco invisível né Que é o 65 Essa ideia é 65 É daquele bloco invisível Tem aqui um comandinho Pra poder desabilitar O spam dos blocos de comando Pra ele não ficar fazendo spam Tem aqui galera Esse comando aqui É o comando que faz spawnar O guest montado em cima Do porquinho E os dois invisíveis né Esse daqui que é o comando É um comando gigante galera Eu vou deixar esse comando Na descrição aí Pra quem quiser O mapa também vai estar na descrição Então você pode fazer o download aí Aqui depois aqui No caso É quando a gente fica longe dele O que vai acontecer? Essa tocha inverte aqui A ligação E o que acontece? Ele vai transformar aquele bloco em ar Ele vai deletar o bloco né Vai colocar a dificuldade no pacífico E depois vai voltar pro normal Isso é pra fazer o guest desaparecer né galera Ele tá aqui agora eu acho Ah não eu matei ele né Então é mais ou menos isso Que eu usei pra poder fazer Esse guest gigante aí Que Eu acho que ficou bacana O que você achou da vida? Ficou show Ficou show? Show demais E é o seguinte galera Olha aqui Vamos encostar aqui no esqueleto Pra eles verem Ó E o bom é que essa bola Ficou grandona cara Sabe? Uhum Aqui galera O esqueleto que ele fez também Ficou muito legal cara Se a gente conseguir dar uma função Pra esse esqueleto Tipo fazer com que ele atire flechas É eu vou tentar Mas eu acho bem difícil Assim Pode até fazer Mas aquelas flechinhas pequenas Não é Davi? Sim Fazer uma flecha gigante É muito foda Outra coisa que ele mostrou Pra gente aqui também galera Que é um comando Que ele faz aqui Com o bloco de comando Esses três primeiros aqui São aqueles Que spawnaram os zumbis lá Tem esse daqui Que spawna Um coelhinho galera Oh Desapareceu Tá aí Um coelhinho Só que na verdade Não é um coelhinho galera É dois esqueletos Um de cabeça pra baixo E um normal Aí acontece isso Ficou muito legal Vou deixar esse comando aí Na descrição também Quem quiser É só Tá na descrição aí Você pode usar Lembrando que você tem que colocar O comando no bloco de comando Eu vou até mostrar pra vocês aqui Você tem que colocar O comando no bloco de comando Aí outra coisa Cabeça de feromonas Cabeça de Inversão 1.7 pra cima Hã? Só funciona Em inversão 1.7 pra cima Então o pessoal Que não tem 1.7 Não vai dar pra Pra fazer isso É isso galera Vocês vão precisar Da versão mais nova Então é o seguinte Aqui Esse comando Ele só funciona No bloco de comando Você tem que colocar Um bloco de comando E depois Acionar ele Com um botão Porque se você Colocar na barra Aqui embaixo Nessa barra De comandos Ela não vai funcionar Porque é muito grande O comando Ó o que que o Gottsus Tá aprontando ali Ó deve ser Outra coisa né Ó Isso não deu muito certo Então é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado aí O Gottsus Ele não tem canal Ô Gottsus Fala no chat Se você quer Divulgar alguma coisa Tua aí Ou só Só assim tá bom Ele com certeza Vai querer privacidade Né galera Mas beleza Ó só assim tá bom Então é isso galera O Gottsus não tem canal Por enquanto Se um dia ele criar Eu vou ficar Lisonjeado Se ele me deixar Eu Se me deixar Divulgar né O canal dele Porque o cara É bacana Ó e tem até Redstone aqui nas costas Aí sim hein Então é isso galera Muito obrigado Quem assistiu o vídeo Até aqui Muito obrigado Davi Por participar do vídeo Aí cara Eu que agradeço Aí o convite Ó O convite tá ligado O Davi chegou assim Ô Vinícius Tem como eu participar Do seu vídeo Exatamente Né cara Aí depois eu te dou 10zão Aí tá fechado Então é isso galera Muito obrigado Que assistiu o vídeo Que eu tenho aqui Valeu E até o próximo vídeo Fui Qual é Davi Você não vai pagar Meus 10zão não mano Eu vou Então me dá aí Ló Cadê Cadê capaz É isso Seus 10zão Maldito